O que é isto? Da China! Olá pessoal das Psicoléticas, eu sou o Ranubis e hoje vou-vos mostrar o que é que o correio me trouxe. Pois é... O correio hoje trouxe-me aqui... Este embrulhozinho da China! 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 China post! Vamos lá ver o que é que... O que é que isto... O que é que isto tem lá dentro. Vou escandir... A ver... A ver... O que é isto? O que é que será? Hum... O que é isto? É lá! Umas luvas! Espetáculo! Umas luvas! Ghost... Moto! Ghost Moto! Hehehe! Ghost Moto! Tá! Umas luvas... Vem sacadinhas... Num saquinho... Com aquelas bochinhas de plástico... Muito bom! Muito bom! Para tirar... Eu gosto sempre de guardar estes sacos... Ao simples jeito... Para coisas... Está bem... Isto tem aqui... Papel... Muito lindo! A agradecer a compra... A loja a agradecer a compra... Para qualquer coisa... Muito bom! Muito bom! Ah... O que é que tem mais? Tem... Tem aqui outro cartão... Deve ter um cartão... Cartão... Oh! Isto é... São umas luvas... Como podem ver... Luvas... Da marca... Fire Lion... E pá... E tem... Tutscreen... Tem gel... E Long Finger Gloves... Portanto... E as luvas... O que eu vou ver... Estão muito boas! Primeira impressão... Positiva! Vou colocar aqui... E pá... Estão... Aqui estão as luvas... De cá... Tá bem... Vou chegar aqui... Vá para ali... Vá para ali... Vá... Vamos começar aqui pela... Pela parte superior da luva... Vá... É feita de... Olha... Tem um S... Tem um S de Samuel... Fixo... Tem um S de Samuel... Tem... Um S de Samuel... Tem... Uma... Brasilezinha... Aqui um fachezinho de Velcro... Parece funcionar bem... É feita da... Daquela... Daquela malha tipo... Rede... Tipo renda... Malha tipo rede... De Coolmax... Parece ser bem transpirável... Tem aqui uma licrazinha... Aqui é... Malha também... Tem... Ah... Tem aqui estas microfibras... Microfibras... Para... Para limpar o suor... Vai... Parece ser boas... Parece uma daquelas que... Que absorvem bem... Muito popular... Aqui entre os dedos... Temos... Helicra... Para esticar... Para esticar... Quando se mede no dedo... Estica... É bem... Agora aqui na palma... Temos... Estas risquinhas... Que é tipo borracha... Tipo... São tipo emborrachadas... Para não escorregar o dedo... Que as letras... Também é... Wire Tape... Agora deve ser aqui... O tipo de borracha... E aqui no pulgar... Também... Tem... O touch screen... Os dedos touch screen... Para facilitar... Muito útil isto... Para a pessoa poder descer... No telemóvel... Para ver se já fez... Algum colo... No stral... Muito bom... Tanto no... No indicador... Como no pulgar... Aqui também tem... Estas... Asquinhas... No escorrar... Tem gel... Gel com fartura... Tem aqui umas... Grandes... Coisas de gel... Umas... Grandes almofadas de gel... Diz aqui... Gel... O tecido da palma da mão... Tipo pele... É... Tipo pele... Muito suave... Hum... Claro que não é pele... Mas... É muito suave... Hum... Tem que esta... Body Geometry... Onde é que eu já ouvi falar isto? Bom... Este S... Este S... Este Body Geometry... Onde é que eu já ouvi falar disso? Pá... Não sei... Não faço a mesma ideia... Pá... Mas olha até aqui para agarrar... Para quantas calçadas... Olha... Vou calçadas... Já agora... É o L... Ó... Minha mão... É um L... Vamos lá ver se é... Será o mesmo L... Você quer ver? Oi... Epa... Olha que coleira... Olha que coleira... Sim... Acho que vou calçar o outro... Vou calçar o outro também... Hum... Um... 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 Casem bem! Pá.. Tá aqui... Um... umas costuras... Aqui meio manhosas... Aqui assim... Parece que faz aqui uns enchomassos... Mas até aqui está bom aí... Ah... Tem aqui também um desfeitezinho... Não são perfeitas, aqui as costuras não são perfeitas, mas para o preço que gostaram são bem boas. É que não se encontra nada disto em este preço. Para o preço que gostaram são bem boas. Vou deixar o link na descrição de onde as comprei. Vou deixar o link na descrição de onde as comprei. Se gostaram do vídeo, cliquem no gostam, subscrevam o canal, é só clicar aqui, aqui neste quadradinho, cliquem. Não custa nada e ajuda muito o canal a crescer e a motivar-o também. Olá, espero que estejas a gostar das luvinhas. Eu vim agora experimentá-las. Estas esponjas, estes géis... Está aqui um mosquito desborrachado. Estes géis de cima são um pouco exagerados. São muito exagerados. Um gajo nota sempre o gelo. São um bocadinho exagerados. Se fossem mais pequeninos, mais baixinhos, ou até nem os tivessem, era melhor. Os debaixo. Os debaixo perfeito. Os debaixo são perfeitos. Os perfeitos. Porque... Então já está aqui esmagada. Estão a ver aqui, esmagada. Assenta muito bem, assenta muito bem aqui no plumbum. E a pessoa até parece que leva assim... Tem aqui uma grande esponja. Aqui por baixo. Impressante. Respira bem. Respira bem aqui a... Respira bem. Além do... Estamos já experimentando de descrever-se bastante bem. E além destes géis aqui de cima é exagerado. O resto da luva está perfeita. Está perfeita. Está aprovado. Estes géis aqui de cima é que... Olha, mas... Estou a gostar, estou a gostar. Vá. Adeus e boas pedaladas.